Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso Cantos Games, eu sou o Rafael e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de Raven Dawn para vocês E hoje a gente vai falar de Ranger Company Vamos lá galera, eu vou ser bem breve no vídeo O padrão de sempre Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a crescer É de graça para vocês e para a gente, no caso aqui, criador de conteúdo É muito importante Se você gostar do vídeo, curte, comenta Ajuda esse vídeo a chegar cada vez mais longe, compartilhe com os amigos São informações que eu tento trazer para tentar ajudar vocês de alguma maneira nesse início ou nesse meio Dificilmente alguém que esteja no endgame não conhece melhor a Ranger Company Até porque ela é muito útil para o endgame Mas dessa vez eu vou trazer algumas informações que talvez passem despercebido pela galera Tá bom? Então vamos lá É... Primeira coisa, a tela da Ranger Company A partir do nível 15, vocês vão receber a Quest, né? Para vocês poderem se inscrever junto à Ranger Company E vocês vão poder fazer a Ranger Company O que é a Ranger Company? Pessoal, é Task É Task Vocês vão ver aqui no quadro, quando vocês estiverem inscritos, vocês vão ver aqui E aqui no caso, para mim, eu tenho três tipos de inimigos diferentes para poder escolher e matar Qual a diferença entre eles? Primeiro, você tem como se fosse um nível fácil, um nível médio e um nível difícil Na verdade não é por nível de combate, sim por tempo necessário para você poder alcançar aquele objetivo Então aqui no caso, a Purcell Turtles Elas só são 15k de experiência que você precisa adquirir Uma coisa que eu sempre explico quando eu estou falando sobre o Ranger Company Ou quando alguém me pergunta sobre o Ranger Company Pessoal, vocês não ganham mais 15k de XP Vocês completam a teste quando vocês somam 15k de XP adquirido Eu vou pegar uma aqui para poder mostrar para vocês, tá bom? Mas só para poder introduzi-los No bom sentido, é óbvio Sobre a Ranger Company É exatamente isso Vocês vão ter ali a quantidade de ganhos de XP que vocês vão precisar Para que vocês possam concluir a Ranger Company E ela vai dar determinadas recompensas Essas recompensas, eu até falei isso no vídeo de dicas do canal Quem não assistiu os outros vídeos do canal tem uma playlist específica de Raven Dahl Então vão lá e assistam Então de tempos em tempos, eu vou explicar se vai ser a questão de tempo De tempos em tempos, você vai poder vir aqui e pegar a sua task A task, você pode escolher qualquer uma delas Cada uma tem a diferença da quantidade de prestígio E a quantidade de Baltimarks Baltimarks é marcas de caça De caçada Isso aqui, vocês vão poder trocar por itens O prestígio vai habilitar que vocês abram novos rankings de itens Eu vou mostrar isso para vocês E o Baltimarks é somado Para que vocês possam trocar junto com o dinheiro ali Ou somente o Baltimarks Pelos itens, tá? Então, conforme você vai aumentando aqui a dificuldade da Ranger Company Vocês ganham mais recompensa Rafael, e mais o que? Estão vendo aqui que vocês estão vendo sobre a questão aqui da raça Vamos dizer assim, do inimigo Então, pessoal Isso eu vou comentar com vocês no final do vídeo Qual é a utilidade disso O que vocês têm que pensar Como vocês podem criar uma estratégia com relação a isso Eu estou ranking em 2 Eu quase não faço Ranger Company, tá, pessoal? Eu estou pecando nisso Ranger Company é muito importante Mas eu estou pecando nisso Eu quase não estou fazendo até por falta de tempo Então, Ranger Company demanda tempo A última que eu fiz foi Poison Paddles De 60k, se eu não me engano Foi, terminei ontem E... Cara, foram 2 dias para eu conseguir fazer quase 3 Então... Porque eu não consigo ficar jogando direto Mas vamos lá Esse aqui é o NPC que você consegue trocar Primeiro aqui você consegue vender os itens que você pode pegar Caso você tenha algum inventário lá das criaturas E aqui você vê, ó Prestige Shop, tá vendo? E aqui você tem o Rank 1 Que é onde você começa como Recruta Então isso aqui está habilitado para você Então você gasta 0 Baltimarks Mas você já pode comprar aqui Essa poção, por exemplo Ela aumenta o Attack Power E diminui o Healing Power e a Defense Power Vamos lá Você é um mago E... Quer dar mais dano por 5 minutos Beleza? Você vai perder seu Healing Power Vai perder sua defesa Mas com pessoas, as magias vão estar mais fortes, tá? Até mesmo um cara de dano Que não se importa de perder 3 de defesa Para 9 de dano Né? De Attack Power Lembrando Existe uma diferença entre Attack Power Attack Power E o Weapon Power Attack Power é como se fosse uma média Daquilo que você tem aqui embaixo Tá? Então ele te dá meio que uma média ali Do seu poder de ataque Aqui é o poder da arma Beleza? Então você vai subindo força, etc E o que eu sempre falo Ignorem a build Tá? Eu estou upando arquétipo Estou botando qualquer coisa Só para poder conseguir fazer ali Uma hunt ou outra E ao mesmo tempo Por exemplo, o Ranger Company Eu fiz com essa build Mas o meu objetivo aqui é sempre estar usando a fazenda ali E as dicas que eu já trouxe no canal para upar Que por enquanto é a maneira que eu estou conseguindo fazer para upar Beleza? Vocês podem ver que nem a galinha eu fiz aí A galinha, ó A aranha Eu fiz aí Então Só para poder mostrar para vocês Então aqui vocês vão aumentando o ranking Junto ao Ranger Company Vocês vão podendo pegar outras poções Então essa aqui, por exemplo Aumenta a defesa em 15 por 2 minutos Para você comprar Você precisa de 750 de silver Essa aqui, por exemplo Aumenta o seu ataque em power em 15 Mas você não perde nenhum tipo de defesa Custa mais caro? Custa Mas Você não perde nada Lembrando Aqui está falando assim, ó Requerido Level efetivo 20 Pessoal Level efetivo é o seu level de classe Não é o seu legado Tá? É esse nível aqui Vocês têm que ter pelo menos nível 20 De efetivo Para poder utilizar aqui as poções de ranking 2 Tá? E aí vai evoluindo Aqui, por exemplo Tem um amuleto que eu poderia comprar Não que minha build seja útil, tá? Mas tem um amuleto aqui de ranking 2 Que ele me dá 4 de inteligência e 4 de sabedoria Esse aqui me dá 2 de destreza e 2 de might Esse anel é muito bom para mim Só que eu não vou gastar dinheiro agora Eu preciso de 2k e meio Para 15k de bounty Ah, mas ele dura quanto tempo? Ele não dura quanto tempo Ele é para sempre Só que você só pode equipar um anel desse Beleza? Então Aqui, ó Instantaneamente receba 500 de cura E mais 15 de ataque power Por 3 segundos Cara, existem itens incrivelmente úteis aqui Para vocês poderem usar a estratégia de vocês Beleza? Então Até aí Eu acho que a gente está afirmado E aí existem outras Outros rankings, né? Inclusive Sobre uma dos pets Se não me engano Foi o pet 1.0.1 Comentou sobre este item aqui, ó Merzer Talisman, eu acho Acho que foi esse item aqui Que ele estava dando 20 de ataque power Tá? Ele estava dando 20 de ataque power E 20 de celeridade Então Cara, é um monstro E aí você Estava ficando muito OP Aí eles foram reduzir A quantidade de ataque power E continuaram dando rage Para quem tem uma build Que utiliza aí Velocidade de ataque Quem usa assassino Dependendo da build Quem usa um arqueiro Dependendo da build É um bom item Para vocês poderem conseguir Mas vocês precisam de ranking 5 Então se vocês forem olhar aqui Eu, por exemplo Estou ranking 2 Greenhorn Tá? Então falta um pouquinho Pegar o ranking 3 Ah, Rafa Onde é que a gente vê isso? Tecla B Aqui, está vendo? Eu sou Greenhorn E estou aqui, ó Esses são meus pontos E é isso Eu nem sei porque Eu estou aqui em 2 Eu acho que eu Tenho o segundo maior prestígio Da minha categoria Duvidei Tenho não Isso aqui deve ser Algum número errado Ignora Por que que eu abri Essa tela para vocês? Pessoal Isso aqui É importantíssimo Vocês ficarem ligados nisso Quando vocês pegam a task Lembra que eu falei aqui Sobre A raça deles? Então Quando vocês concluem Sobre isso Vocês concluem alguma task Por exemplo Se eu pegar aqui Purple Shell Turtles Tá? Isso aqui Eu pego rapidinho Essa XP aqui Eu vou pegar Porque 15k XP Lá é rápido para mim Então eu vou pegar aqui E vocês estão vendo agora Que ela ativou aqui Tá vendo? Então eu tenho que somar 15k de XP Para poder Eu concluir essa task Mas o que que isso me dá? Réptil Tá vendo? Quando eu vim aqui no B É... Eu não tenho nada aqui em réptil Tá vendo? Eu não tenho nenhuma Nenhum bônus E aí esse bônus Aparentemente ele é aleatório Tá pessoal? É aleatório Você pode ganhar o que for Mas quando você mata Por exemplo Matei anfíbio Tá vendo? Eu ganhei mais 2 De spell power Contra anfíbios Tá? Pelo que eu entendi Ovalo Quem souber Se funciona no geral Ok Mas A lógica Do que estava sendo mostrado E explicado Aqui pela Ranger Company É Ganhei mais 2 De ataque power Contra anfíbios Ganhei mais 2 De ataque power No caso aqui foi O spell power Ganhei mais 2 De weapon power Contra humanos Ganhei Mais 2 De spell power E mais 2 De spell defense Contra humanoide Por que que eu fico na dúvida? Porque isso não é explicado Tá pessoal? Isso aqui Foi jogado pra gente Entendeu? Esse re-roll aqui Eu nem sei o que que significa Eu posso gastar aqui É Os perks Dessa categoria Eu posso dar um Gastar 1.186 É pra trocar Então aqui eu tô ganhando 0.05% De precisão E aqui eu tenho 0.02 De Luchense Em dracônicos Pessoal Eu não vou dar re-roll Tá? Mas por que que isso aqui É confuso? Quando a gente vem aqui Por exemplo A gente olha Quanto que a gente tem De spell power Tá vendo? E quanto a gente tem De weapon power E E aqui no caso Seria total valor Eu não sei se aquele bônus Ali que a gente tá recebendo Daqui Tá? Ele tá sendo contabilizado De modo total Ou Aqui Ou se é somente Quando você tá matando Esse bicho Vamos fazer um teste Eu tenho 0.05% De chance De precisão Aqui com os Artrupt Então Vamos ver aqui Impact Tá vendo? Eu tenho aqui Impact Precision Que é isso aqui Impact Este Precision Ó Tá vendo que aqui Não tá me dando Aqui tá me dando Mais 8 Mais 8 Mais 8 Não tá me dando Nada de 0.05 Então Eu acredito Que não entre No total Entre somente Contra Esse tipo de inimigo Tá? Então Quando você for pegar Uma Uma task Referente aos Artrópolis Você vai lá E vai ter Esse bônus Aí Pra você poder Utilizar Porque você vai Tá matando Esse tipo De criatura Beleza? Mas pra gente Poder confirmar Aqui Vamos ver Aqui Mais ou menos Pra gente poder Ter a numeração Aqui Ó Vamos ver 18, 20, 22 22 Não tem muito 18, 20, 22 18, 20, 22 E aqui Loot Chess Não sei onde é Que tem isso Acho que aqui Não aparece Loot Chess E a gente tem aqui O Impact Que eu tenho 8, 8, 8 Então vamos trocar Aqui ó Vou gastar aqui Um caipouco Caramba Ah Eu acho que Vim pra cá Outsider Tá mais 2 Aqui Eu acho que é isso Ó 18, 20, 22 Nada mudou aqui E nada mudou aqui Então O que que isso significa? Significa que Isso aqui é o bônus Pra criatura Tá? Fizemos os testes necessários Pra gente poder A gente poder Ter certeza disso Então pessoal Ranger Company Ele é muito mais Do que só você pegar XP Tá? Agora o que que eu vou fazer? Vou cortar o vídeo Vou voltar com vocês Lá no local de hunt Desses É... Dessas tartarugas aí E eu vou mostrar Como é que funciona A lógica ali Do XP Beleza? Já volto com vocês Pessoal Voltei Vocês podem ver Que por exemplo A Ranger Company Ele mata Tá bom Aqui eu tenho Uma quest já Que é Encontrar ali O... Onde os tubarões Estão vindo Mas também tem aqui O circulozinho Da Ranger Company Que eu não vou conseguir ver Porque tá Esse menor aqui Então ele sempre vai apontar Na ilha que ele estiver Apontando ali No caso Essas tartarugas Ficam em Arbor Island E aí quando você chega aqui Se você afastar o mapa Ele vai apontar Onde fica Beleza? Então vocês vão ter uma ideia De onde fica ali o local E aqui tá É... O... O que a gente Nossa Esqueci de usar skill Olha que maravilha E aqui fica Tá E aqui fica A quest Aí vocês vão ver Não, mas tem uma ali Sobeu 921 de XP Eu somei 921 de XP Quando esse número chegar A 15k Significa que eu terminei A test Eu vou fazer rapidinho Aqui Tá É... E volto com vocês No final dela Pra gente poder voltar lá E eu mostrar pra vocês Um outro detalhe Então pessoal Voltei agora Então vamos indo pra última tartaruga Só pra vocês poderem ver aí Como é que funciona Tô com 14k 700 e pouco Vou matar a última tartaruga Agora Pronto Recebi os baltmarks Experiência E o dinheiro normal Nenhum adicional Agora eu vou voltar lá pra Pra... Pra... Pra Ravencrest Lá pra... Pra parte da Ranger Company Até vou ver se tem alguma Por aqui por árvore Mas... Eu volto lá Porque também eu tenho que ir pra Ravencrest Ver negócio da... Da minha fazenda comunitária Então... Encontro vocês lá Pessoal Então Eu encontrei aqui o outpost Da Ranger Company Aqui mesmo em Harbour Que eu finalizo o vídeo Com vocês aqui Então vamos lá Quando você clica agora Eu não posso Dar um refresh Tá? Porque eu tenho que esperar Esse tempo aqui Pra poder Dar um refresh na lista Porque eu já concluí Recentemente Eu tô quase passando De ranking O que que é importante eu falar O refresh ele cai Se eu não me engano Pra duas horas Ou três horas Cara São seis horas O horário normal Ou quatro horas O tempo normal E cai pra duas Eu exatamente agora Eu não tenho de cabeça Pra quem é patro Tá? Então Meu cooldown foi reduzido Em duas horas Né? É... Por conta de eu ser patro Então se você quer ser patro Se você gosta É... Do jogo E acha que vale a pena Investir no patro Tem um link aí Do meu associado Da moedas Então utiliza lá o link Pra poder ajudar o canal aí Diretamente Nesse... Nessa compra E outros Raven coins também Caso vocês queiram comprar É... Outras coisas aí no jogo Podem ficar à vontade De utilizar O link do moedas Mas É... Vocês com patro Vocês tem uma redução De duas horas aí no cooldown Se eu não me engano Tá? São... Quatro horas E cai pra duas Tá? E eu realmente Não sei se são cinco Cai pra três Nunca reparei Sei que perde duas horas Aí no cooldown E eu vou poder dar o cooldown E poder fazer outra Negócio Outro ponto importante É que aqui Eu matei ali Por exemplo Né... A... Os répteis Mas ainda não ganhei nada Por que que eu não ganhei nada? Porque aqui ainda tem que ganhar Expertise Tá vendo? Conforme você vai matando Você vai somando pontos Ali de expertise Agora essa contabilidade aqui Não sei qual é Mas vocês vão ganhando pontos De expertise E aí provavelmente Vocês vão ganhando Esses pontos Aqui embaixo também Com relação Aos... As criaturas Beleza? E aí você pode ver Aqui nesse NPC Quando vocês chegaram a teste Pode vender O que as criaturas Droparam Então aqui As tartarugas dropam Esses dois itens Aqui que vende Vou vender esse Vou vender esse Já ganhei uma merrequinha Pouca coisa Mas ganhei E se eu tivesse mudado de rank Eu já poderia aqui Por exemplo Vim no rank em 3 E vir aqui O que que é interessante Ó Eu tenho aqui Sagacidade Que é o Wisdom e Might Wisdom e Might em 3 Eu tenho aqui O Attack Power e Defense Power em 4 Might e Destreza em 4 Então olha Esse aqui é um amuleto Interessantíssimo Tá? Do rank em 3 Vou adquiri-lo Provavelmente Porque ganha Might Attack Power e Defense Power É Might e Destreza Pra quem quer fazer Uma build de assassino É excelente É um Trickett Trickett vai ser equipa aqui Tá pessoal Quem não sabe Trickett equipa aqui Eu tô usando um Que me dá 10 labor Mas posso trocar Por qualquer outra coisa Esse aqui Trickett por exemplo Instantaneamente Ele deixa Straps para trás Que duram 10 segundos Causando 15 A 35% A 35% De dano E 30% De lentidão Então Aqui aparentemente Vai ter alguma habilidade Pra você poder utilizar Uma recarga Ou Ele de tempos em tempos Pra fazer isso Eu acho Que deve ser alguma habilidade ativa Que ele vai habilitar Pra vocês E aqui por exemplo Outro Trickett É Arrestaura instantaneamente 400 de semana E aumento De defense power Em 20 Por 5 segundos Então conforme Vocês vão aumentando Tem esse anel aqui Que dá destreza E inteligência Esse outro anel Já me dá Sabedoria e força Então se eu botar um em cada dedo Talvez seja melhor Do que o que eu tenho E aí a gente vai evoluindo E vai pegando itens Cada vez melhores Beleza pessoal Então Esse é o vídeo Sobre a Avenida Company Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem dúvidas Coloquem nos comentários Se vocês são Muito mais pró do que eu E saibam muito mais do que eu Joga nos comentários Pra ajudar a gente Beleza Vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu e fui Tchau Tchau